E aí meu camarada, você tá inspirado hoje? Então cola com nós que a gente tá inspirado todo dia, que tem vídeo todo dia pra você Pode colar aqui no Rimas Elaboradas se você gosta do nosso trabalho Satisfação total, aquele dia que você tava inspiradaço no Ingeleven aqui ó Meteu 7x1, ou então que você tava muito morto lá no CS, metendo bala, ficou 30x2 E é isso que tem a ver com o vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre os MCs que ultrapassaram o level hard Aqueles que não tem como Você pode colar com nós, já deixa o like aqui antes de você ver o vídeo né mano, pra dar aquela força Perce a rima, é repetida Vai mandar pro caixão sozinho, mas não encaixou com a batida Entendeu meu parceiro? Eu te batendo nessa base, você tá ligado? Mano que você já amarelinha por isso que agora eu vou contar da puta ali Você tá ligado que na vida é muito bela, eu tô tendo a minha vida Meu parceiro, pensa ali que a sua rima é bela Eu matei um licor, eu botei um futebol, imagina que eu posso ela Oi, sabe que eu faço um bagulho que é louco Por isso que agora a galera você balança que eu vou ter, sabe que ele se lave pra ela Todo o seu speed flow, pai, pra compensar a falta de argumento Poço, 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 poço Pã, 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 você tá ligado? Agora não desencana Depois que morre de asma, essa porra reclama Poço, 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 poço E você tá ligado, Ricko, minha confiança Você tá ligado, ponta-de-lança A ravena te abandonou, adotou uma criança É, adotou uma criança, tu sabe que eu sou em solo brasileiro Hoje, meu mano, tu pega minha ira, eu trouxe a rebota, a dor vai na doenteiro Hoje não rima, você já pega? Então já pega e dispara Falou de asma, pega a bombinha, a bomba vai na sua cara Isso que é o engraçado, meu mano Percebi nessa trajetória, você é órfão, passou a vida inteira seus pais Agora na batalha vai ficar sem a vitória Eu tô rima, não dá prazer, meu mano, você tá ligando, rima é improvisada Isso de flow, com digição, quando ela faz, ninguém entende nada Sabe por que a gente não vai perder? Porque no final a rima sempre em brasa Se você toma uma surra na batalha, sabe que a surra é dobrada em casa Tá ligado? Tá ligado? Seu bolzinho vem lá com a mamãe, por isso não deixa o palhações O freestyle já se foi ensinado, eu te ensinei a dar surra nesses dois Você tá ligado que o freestyle agora não acompanha Ela falou que ia surra em casa, vai levar uma surra de banha Ei, você tá ligado que você não passa de um batilão? Revolta do orfanato, mosca do tiquitita, mexe, mexe com as mãos E aí, eu tô ligado, 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 eu tô lig Então se fode, meu irmão, na questão de patrocínio ou de visualização, simplesmente, aqui a rima nós não desconta. Se fechou com o empresário, então sustenta a sua bronca. Aê, tipo assim, tipo assim, ó. Aê, não é pra ele sair do cu do Igor. Quer jogar sujo? Sai do cu do Orochi e Johnny e depois vem falar comigo. Aê, mas ele quer falar da Ventes, então façamos assim. Sou MC de batalha e Ventes rima pra ganhar de mim. Da hora mais cê foi nilista. Achei que vai ganhar da gente fazendo trocadilho de paulista. Isso que é diferente. Por isso, mano, deteriore. Cê quer diminuir o cara comparando com os melhores. Mas já chega tranquilo e calmo. Já vamos mostrar pra você que o bagulho é sempre o verso que tem que ser bem interpretado. Não tem nem como, mano, ele ser zoado. Compararam ele com os melhores. Você é tão ruim que nem tem como ser comparado. E não se contunda. Sinceramente, jogador, tenha lesão, não se contunda. Eu vou rimar no de segunda a segunda. Falou de Johnny Orochi. O Big Mike já tirou o pé da sua bunda. Aê, mas cadê o bigão aqui? Mas insinua. Agora o pé do do rap vai cair na bunda sua. Aê. Na verdade, esse não vem da sua que eu faço freestyle e eu sou sagaz. Uma final que a gente se encontrou. Puta, eu ganhei 10 mil reais. E agora o do rap evoluiu. Ganhei do big e agora ganhei do melhor do Brasil. Obrigado pelo elogio. O bagulho é sangue, cê sabe eu tô calmo. Cê quer ganhar do melhor do Brasil, mas tá perdendo. Tá o pior de São Paulo. Aê, meu amor. Sinceramente, deixa eu te matar. Aqui é viagem, rap não é massagem. Eu tô te batendo, procura um spa. Na verdade, não procura um spa. Faça o meu rap de improvisado. Na sua visão, eu sou o pior. Na visão deles, o mais esforçado. Aê. Oh, 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 oh. É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim. É o mais esforçado que você submeteu. Vai tomar um pau na aldeia e voltar pro Coliseu. Yo, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você falou pra mim que você é esforçado e eu sou o pior, mas você tem certeza. O meu esforço me fez ser o primeiro do ranking. Eu ganhei 3 mil e tem comida na mesa. Então, muito bem. Cê sabe quem ganhou a grana foi a rainha. Cê pode ser até o melhor de SP, mas sua luta nunca vai ser maior que a minha. Cê sabe de errado. Falou que eu falei que cê é um gênio, não arruma nada. Realmente, é um gênio forte com uma rima fraca. Ei, só que meu mano aqui é dois. Eu desci pro play e espanquei um playboy. Não, meu mano, sabe quem eu sou. Chuto bald, esquece o play, o cut é underground. Demorou, parceiro, só que você tá com um rei na barriga. Cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom cê chegar calmo respirando. Não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando. Meu mano, sabe que eu faço frio. A favela tá dominando e não é pra distrair. Melhor, meu mano, você sair. A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o prado. A favela é o sonho, a favela é o legado. A favela é o legado. Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado. A favela é o legado, esse é seu fim. Claro que vai ter vários, mano, igual você que se inspira em mim. A favela não é você e vários caras. Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez. Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez. A favela não é você e não vai ficar te julgando. Eu até citei e foi como um ataque. Cê tá ligado que você não tá pronto com o baque. Por isso que você saiu do jogo xará. Saiu das batalhas porque não aguentava escutar. Mas vou falar pra você, sua família é a favela. Se quer que ela ganhe, então me aguentar pra ela. Não aguentava escutar tanta rima na batida. Não aguentava escutar tanta rima na batida. De que eu nunca me deu nada e cuida da minha vida. Gol, 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 gol. Sem problema, perra. E na perra, a perra. De tudo que eu to custei desejo um dobro pra você. Se eu desejo um dico pra você. Porque eu não meto bala e eu não quero me crescer. Esse pato tá da hora, eu vou em cada hora o dobro. Eu não quero sua grana, eu sei que esse mundo é longo. Tá ligado é desse jeito, tá ligado que não quer. Mas cê tá falando da grana, na minha mulher e na fé, sinceramente truta, você deu milho, fala tanto de mim, acho que encontrei meu filho. Salvador, serviu dois anos passá, voltou pras batalhas e ainda não parou de chorar, falei do seu dinheiro no primeiro round na pista, tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista. Eca, viva de três, dois, um Nesse jeito tá levado, mas mudou a ocasião De vítima da sociedade, de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A cópia bateu de frente pro original A cópia de quem, o coringa que sorri um dia vai chorar também Então não mete o louco, que o caminho é estreito Você é o pai do Batman, que hoje vai morrer no peito Pai do Batman é um caralho, sem segredo Na verdade, seu hobby mete a mala e morre de medo É desse jeito você é bobo, já chorei, já sei Vem sorrir no peito, pegar foda Ou 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 Não esquece de fazer o burro, meu cê não ganha de mim Você falou de catima, eu vou até o pimp Tá dito, tô pra calhar de quanta lata, chavalhações de quilacinha Eu já escutei até o som da Cracolandia Mas essa batalha cê nunca na Disneylândia Tem até vergonha da mídia Quer o que cê escreveu de todas aquelas minhas A reputada é um segmento Tá ligado o pomodo aqui na track Tá ligado o kayo do poça moleque Porque massa vai viver no resto e adore o track Nós é begoia com a mídia, cê begoia pê se rap Não tô ansito, acho que se e ncü semana passada Eu heinu em ti na copca Cê tá ligado? Levado, é não incrú amp Eu não soube emtona Há traseira, Deus nas ruas! Dizendo um vergonha pra vídeo ou ver parceiro! Se tem que tá atrasado, eu vou atrasar o seu primeiro! BOT? 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 Bota comigo na lista dos salves, mano! Que essa é uma parte muito interessante, muito esperada pela nossa galera aí, ó! E você sabe que é tudo assim, ó! Abreu, a gente leu e sabe que o bagulho já anima o baile! Por isso que o primeiro salto que eu vou mandar das rimas muito bom é o Games Clash Royale! Quem joga Clash Royale sabe eu também jogo E às vezes é bom pra diversão pela brincadeira Por isso que agora eu vou dar um salve Para Thaís Ferreira Foi a quarta comentar, tá merecendo Não dizando, logo depois dela O salve no vídeo é pro Daniel Fernando Meu camarada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima e tamo junto